A Escola Menino Jesus faz parte da Imaculada Rede de Educação, educando com o coração, unindo a busca pelo conhecimento com valores sólidos de fé, cultura e vida, contribuindo para o desenvolvimento de cidadãos do bem. Fundada em 1941, hoje atende da educação infantil ao Ensino Fundamental 1. Venha conhecer o nosso espaço, agende uma visita e venha fazer parte da nossa história. Escola Menino Jesus em Papanduva. Inovação, superação e paixão por ensinar. Legenda Adriana Zanotto